o áudio phillips não está ligando provavelmente aqui tem uma teca frouxa pode ser por isso que ele não esteja ligando uma teca frouxa aqui ela está fazendo barulhinho e essa aqui não está ela está encostando direto o led está aceso a chavinha está encostando você tira a frente o led vai piscar o fundo está bom vamos fazer um teste a gente coloca o DVD ele puxa normal o DVD ele liga com o DVD ele ligou só que ele não atua vai ficar disparado direto não atua os botões não avança e não faz nada provavelmente a tecla ruim aqui mesmo quando uma tecla estraga ela interfere no funcionamento do rádio e o rádio não funciona então vamos dar uma abridinha nessa frente vamos dar uma olhadinha nessa tecla aqui você vai desligar ela para ver aqui está a frente aberta ela é facinho de abrir e a tecla está aqui dentro você vê o tamanho do volume deste rádio essa parte de cima que ela ela só encaixada aqui ela vai sair com essa parte aqui eu puxo tem as teclas lá dentro agora tem que pegar o meter e medir se ela está dando continuidade sem apertar aqui o meter está na escala Aldi ver aqui o buzzer antes de testar a gente coloca aqui e sai apertando essas aqui estão boas o problema é que está aqui no cantinho essa aqui só a gente colocar lá nos terminais dela se apitar ela está dando contato sozinha ela está realmente ruim desmontar isso aqui e trocar aquela chavinha soltei dois parafusos que estavam aqui embaixo essa peça aqui ela saiu aqui acho que já dá não precisa tirar já dá para trocar esse daqui que está ruim está fazendo barulhinho e essa aqui não tirar ela e substituir se você não tiver uma igual você pode tirar de outro lugar aqui que não use muito por exemplo essa daqui esse aqui é o BBB que dá mais grave no som por falta de uma chave você pode tirar daqui e colocar no lugar desta você usa mais sintonia tal vou tirar essa daqui vou tem outra vou substituir se eu tiver você pode tirar de outro lugar aqui a outra chavinha tem que estar fazendo barulhinho a chapinha tem que estar bem flexível colocar no lugar está colocadinho agora não está mais em curto está dando contato vamos montar de novo põe a pecinha de plástico aí só parafusar ela o que é essa aqui você deixa retinho aqui o encaixa na direção do encaixe aperta aqui que ele encaixa essa aqui que estava ruim vamos dar uma testadinha agora já funcionou problema não é só até que vem aqui mesmo o ventilador dele está fazendo um barulho passar um olhinho está bem barulhento ali o colherzinho dele volume sintonia está funcionando está funcionando normal as tetas o minuzinho dele o minuzinho dele aí para o rádio está funcionando direitinho se você tiver um rádio aí se ele tiver com problema de não estar ligando se ele tiver alguma tecla frouxa não tem mais pressão essa tecla pode prejudicar o funcionamento do rádio você tem que fazer só a troca ela ocasiona aí ela não liga o rádio você tenta ligar o rádio e não liga devido a tecla que fica dando contato sozinha isso aí pessoal se você gostou dê um joinha no meu canal se inscreva para receber mais dicas de eletrônica obrigado tchau tchau